Ele falou que eu não gosto, querido, dessa boa aqui, viu? Pepe, 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 pepe. Bruno tá fazendo entrevistinha com a gente. Toca instrumento nenhum, Bruno. Não imitou, hein? Toca violão, né? Ou não? Olha, Flórida, estamos na live Saudades do Brasil. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe. Bruno tá fazendo uma entrevista com a gente, viu? Caraca, as duas vezes mais do Samorenda, top de Deus. Mais do Samorenda, rapaz. Bruno? A pessoa não responde Bruno, ele perdeu toda por outra coisa. Pera, vamos interagir. Fica a vontade, tá? Igual a minha fuzinha, filha de quatro patas. Aí, ó, o Marcos tem uma tudo também. A fuzinha tá se... A fuzinha daqui tá se envergando todinha. Mulher, é quieta, mãe. Ela não quer ficar na live, não, assim, hoje. Olha aí ela. A bonitona. Cadê a tia? Amanhã. Ela disse que gosta quando você chama ela. Ela já apareceu por aqui. Tem quantos status? Oi, Thiago. Oi, Thiago. Bem-vindo à nossa live. Fiquem à vontade pra interagir com a gente. Au-au, lobinho. Au-au-au. Mils. Deixa eu ver quem tá falando. Vamos lá, vê o que vocês estão falando. Mano, eu gostei da sua mãe. Ela aparece mesmo. Eu tô mandando um monte de coraçãozinho. Vocês não me respondem. Oi, Melissa. Bem-vindo à nossa live. Bem-vindo à nossa live, Melissa. Obrigada, Emily. Abraço em Emily. Já gravamos de tec-tec na telinha. Batendo 20k. A gente coloca balzinho pra vocês. Quem já tá compartilhando a nossa live. A gente agradece muito, viu? Que bocão, mulher linda. Minha da Argos. Família Queiroz. Puxa, ela linda. Daí. O Luiz tá falando aí. E vamos interagir, galera. Porque essa aglomeração... Cadê a aglomeração, Tiago? Que isso, Tiago. Flávio era três. Deus abençoe vocês. É três, Flávio. A terceira tá cansada, mas já ela volta. Marcos, eu abençoe vocês. Obrigada, Marcos. Isabela tá engasgada. Boa noite, Deus. Hoje a gente tá cansadinha. Tô viciando. Tô cansadinha, de verdade. Quando a gente foi dormir três horas. Na madrugada. E hoje a gente tá acordando de sete. Passamos o dia todo em pé. Amei vocês, gente. Principalmente a cabeludinha do meu. Isabela. Vocês gostaram dela? Vamos interagir, gente. O pessoal puder tá abraçando. A gente tá aqui na nossa maitinha, tá, pessoal? A gente agradece muito. Fala, mãe. Charles. Quer ser minha amiga? Queremos, Charles. Oi, Charles. Vou chamar o voo aqui. Vocês estão pedindo demais, o voo. Melissa. Vocês moram em qual cidade? São pessoas paraíba, Melissa. E você? Mãe. Rap. Nela pela rosa. Abraça em rap. Aí eu acho que é assim que fala, né? Gostei da onça pintada. Aí é linda. Obrigada, gente. Vamos interagindo. Cantou. Oi. Cantou o Wesley. Oi safadinho. Ó, por aqui. A tinta, você está cansada hoje, viu, mãe? Mas já já eu acho que ela vem por aqui. Mãe, vem cá. Vou fazer te chamar, mulher. Vamos interagir. Eu moro em Guarujá. Que massa. Olha os lindos, esse seu. Obrigada. Boa noite, Jared, eu acho. Acho que é Jared. Boa noite a todos que estão entrando agora. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Quem quiser estar compartilhando. A gente agradece muito. E vamos até que está aqui na telinha. Vamos subir essa live, galera. Manoel Odinico. Onde chame ela? Não sei se... Amo a mamãe, né? A Isabel está querendo descer. Ai. Juliette. Tucutoy. Obrigada a todos. Ela é pela Rosa. Abraça a Tucutoy aí. Emília, eu também estou cansada. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Barbosa. Bem-vindo ao nosso live, Barbosa. Bem-vindo. Eu moro no Guarujá. E aí, sim. Bovique. Tucu. Boa noite. Minha mãe está aqui. Minha mãe está aparecendo. Limpei a casa inteira. Emília é prendada, viu? É muito bom. Linda, juntas. Casal perfeito. Obrigada, Ana. Eu quero domar essa tigreza. A mamãe passou lá atrás, ó. Agora vamos de Tectect na telinha. Obrigada, Flávio. Que você está compartilhando a live. A gente agradece muito. Obrigada, Flávio. Pela Rosa. Abraço em Flávio aí. Chegando a 20k, a gente... Eu pego o baúzinho aí pra vocês. Tu mãe é gata assim, rapaz? Assim como? Não é aí, mamãe. Cheguei, minha gente. Eu já estava, era dormindo. Mas não deixa eu dormir, mulher. Eu canso assim. Baúzinho aí, pessoal. Quem colocou? Barbosa. Obrigada, Barbosa. Pegou o baúzinho. Olha o Barbosa aí. Gatidão Barbosa. Abraço em Barbosa aí. Vamos estar fixando Barbosa. Obrigada, Barbosa, pelas rosas. E Vinácio. Obrigada pela Rosa. Abraço em eles aí. Barbosa, dá um oi pra gente fixar. Que a gente não está conseguindo, por favor. Good night. Cosmo. Hello, Cosmo. João. João Magal, eu acho. Obrigada pela Rosa. Abraço em João aí, ó. Abraço em aqui, ó. Barbosa, tá, pessoal? Abraço em Barbosa, dono do baúzinho aí, fixado. Cosmo, tá falando aí. Guardião, tá com a gente. E você, meu amor. Obrigada, Flávio. A gente agradece muito, Flávio. Abraço em Flávio aí, ó. Barbosa fixado aí. Abraço em Barbosa também. Elton, Megan Fox. Jaime tá por aqui, ó, também. Jaime. Oi, Jaime. Nosso amigão, Jaime. Flávio, posso ir no cartório? Obrigada, Jaime. Obrigada, Jaime. Nossa amigão. Dá no rolo aí pra gente. Vai ser Jaime. Boa noite, Fernando. Jane, mexe com o Lúcia e minhas filhas. Lúcia é minha, alguém falar. Lúcia e minhas filhas, Daniel. Daniel, eu tenho até filha contigo já, você nem sabia, mulher. Flávio, posso ir no cartório. Obrigada, Barbosa, pelas rosas. Barbosa aí, dono do baúzinho. Abracem ele, pessoal, aqui, ó, o baúzinho, tá? Que não é membro, você se torna membro. O bolo tá fixado aqui. Boa noite, Jaime, meu amigo, Jaime. Guardião, dono rosinha aí, guardião. Obrigada, Gabriel. A bestada, a doi, a bestado. Vem da nossa live, a bestado. Agora que tá chegando agora, se puder ajudar a gente da nossa metinha. Aqui em cima a gente agradece muito. Ignácio, obrigada. Jaime Ferreira. Obrigada, Jaime. Boa noite, Jaime Ferreira. Agora tem o Jaime aí, boa noite, outro Jaime. Oi, LR. Posso tirar três passagens para Portugal? Ô, Jadalina, vai na fé que a gente vai, viu? Noel, seja bem-vindo. Pescoço, oi, pescoço. Vem aqui, ele tá falando. Eu moro em Portugal, Ignácio. A do meio é tão linda. Daniel, ela me ama. Vocês sabem disso, quem te ama, Daniel? Boa noite, linda demais. Obrigada. I love you, Mat... Matier, eu acho, né? Boa noite, Tony. Bem-vindo à nossa live. Ó, o Bauzinho, pessoal, que não é membro. O Bauzinho, que não é membro. O Bauzinho, que não é membro.